Música Oi, tudo bem? Eu posso falar com você em 5 minutos? Eu vou fazer um desenho de você, uma caricatura João, é assim que as mulheres te veem É melhor fazer a barba com o gilete pra sua barba gel É, cara Sacanagem Posso levar pra casa? Lógico Uma amostra do produto pra vocês experimentarem Obrigado Muito bem que eu tenho um barbeiro agora Fazer a barba agora, né? Pra elas me verem assim mais Música 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 Eu acho que eu não gosto de carros Música